Poetas e músicos de Caxias e outras cidades vizinhas fizeram o primeiro fuá literário dos cocais. Marcos Igreja, um dos idealizadores do evento, foi o primeiro a falar. No fuá você pode fazer música, embolada, dança de coco, qualquer coisa. Então essa é a principal diferença. O fuá é uma festa muito mais abrangente. Logo em seguida, uma apresentação musical com tradicional forró, estilo pé de serra. Com espaço também para poesias de cunho social, como do projeto Intervenção Poética, Voz e Performance da UEMA, que teve como tema a violência doméstica sofrida pelas mulheres. Uma oportunidade para a interação de artistas e divulgação de trabalho. Hernandes Cruel veio de tutoia, escritor e editor, trouxe vários livros da autoria dele e de outros escritores. Eu fui convidado pelo Carvalho Júnior, pelo Jorge Bastiani e pelo Marcos Igreja para participar desse primeiro fuá. E é sempre um prazer voltar a Caxias, a que eu trabalhei durante quatro anos. Hernani, músico há 18 anos, do Piauí, veio a Caxias pela primeira vez para apresentar o trabalho dele. É muito importante para o músico, para o poeta, para estar presente em uma programação dessa, porque como nós estamos sempre na formação de plateia, esse é um momento importante para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Segundo a organização, virá outros eventos como esse. A gente começou esse aqui, acho que está dando certo, mas nós com certeza vamos fazer um segundo. Música 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 Música